Dicas e Dias, o moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Acabou com a minha vida, jurava que me amava, mas era tudo mentira. Foi numa vaquejada, eu conheci essa mulher bandida. Acabou com a minha vida, jurava que me amava, mas era tudo mentira. Gastei o que eu tinha, e o que eu não tinha, pra comigo ela ficar. Mas ela acabou comigo, foi criança de cacique, eu fiquei triste a chorar. Os amigos me falavam, ela não era mulher de um homem só. E tinha fama de chifreira, vivia na bagaceira, baquejadas e forró. Foi numa vaquejada, que eu conheci essa mulher bandida. Acabou com a minha vida, jurava que me amava, mas era tudo mentira. Foi numa vaquejada, eu conheci essa mulher bandida. Acabou com a minha vida, jurava que me amava, mas era tudo mentira. Acabou com a minha vida, jurava que me amava, mas era tudo mentira. Acabou comigo, foi criança de cacique, eu fiquei triste a chorar. Os amigos me falavam, ela não era mulher de um homem só E tinha fama de chifreira, vivia na bagaceira, vaquejadas e forró Eu estou apaixonado por uma mulher de gato Se ela não voltar pra mim, vou morrer apaixonado Se ela não voltar pra mim, vou morrer apaixonado Eu estou muito estressado, vou partir pra vaquejada Sabe se eu encontro lá a mulher que me amava Foi embora e não voltou, apaixonado eu estou Esperando meu amor, apaixonado eu estou Esperando meu amor Meu coração tá sofrendo, meu consolo vai chorar Meu amor que me deixou, foi embora e não voltou Meu amor que me deixou, foi embora e não voltou Eu estou apaixonado por uma mulher de gato Se ela não voltar pra mim, vou morrer apaixonado Se ela não voltar pra mim, vou morrer apaixonado Eu estou apaixonado Eu estou esperando meu amor Eu estou apaixonado Eu vou te ensinar a dança da cintura Eu vou te ensinar a dança da cintura Você vai aprender a não ficar mais dura A dança da cintura, ela é muito fácil É só mexer em cima e depois embaixo Eu vou te ensinar a dança da cintura Você vai aprender a não ficar mais dura A dança da cintura, ela é muito fácil É só mexer em cima e depois embaixo Pega na bundinha, pega na bundinha Balance o dedinho e vai mexendo a cinturinha E pega na cintura, pega na cintura Balance o dedinho e vai mexendo a gostosura Puxa, vai, vai Falouzão pra galera que curte o programa Show musical, ei Se é de cantor e pegada do roqueiro Eu vou te ensinar a dança da cintura Você vai aprender a não ficar mais dura A dança da cintura, ela é muito fácil É só mexer em cima e depois embaixo Eu vou te ensinar a dança da cintura Você vai aprender a não ficar mais dura A dança da cintura, ela é muito fácil É só mexer em cima e depois embaixo Pega na bundinha, pega na bundinha Balance o dedinho e vai mexendo a cinturinha E pega na cintura, pega na cintura Balance o dedinho e vai mexendo a gostosura Vai, vai, oh, oh Falouzão pro meu amigo Marque e o pisadinho Tamo junto, meu bro Chama na bota, menino Tamo junto, misturado Era morador do sertão Marca de calo na mão lá do interior Mas fui morar na cidade Pra curar melhoras Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes E uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou E começamos a encontrar E nasceu o amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha de doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desistir, não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha de doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, flor Que desistir, não vou Que fizeram esse, menino? Esse almozinho das trecas E ele cantou Forrozão, pegada do raquete Era morador do sertão Marca de calo na mão lá do interior Mas fui morar na cidade Pra curar melhoras Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes E uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou E começamos a encontrar E nasceu o amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha de doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega Desistir, não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha de doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, flor Que desistir, não vou Que fizeram esse, menino? Chame-se, chame-se Alviva aí Galante a dor é bom de papo Fui chegando nela Não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha um arraio E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passei de um peão Só tenho carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa pediu uma prova de amor Chama assim! Piri, piri, piriguete Prova que minha mão anda no meu chevette Piri, piri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piri, piri, piriguete Prova que minha mão anda no meu chevette Piri, piri, piriguete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete É bom de papo por chegando nela, não demorou muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha um arranhudo, e nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passei de um peão, só tenho um carro velho e um coração E no meu dedo é que ela acreditou, e no final da festa pedi uma prova de amor Piripiri, piripiriguete, prova que minha manda no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete, eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piripiri, piripiri, piriguete, prova que minha manda no meu chevette Piripiri, piripiri, piriguete, prova que minha manda no meu chevette Eita balanço vai menino, isso aqui canto e pegada do rocker aí, alôzinho da Azteca E que mulher maravilhosa, ela é boa demais, tem um jeito e uma princesa, sua beleza satisfaz E a rainha do Vaqueio, igual a você não tem, eu vou me apresentar pra ela e vou chamar ela do meu bem Oh, 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 oh and chama assim Eu canto na vaquejada, porque ela tá tão bem E foi o dom que Deus me deu, é cantar com você meu bem É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou tão bem É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou tão bem E que mulher maravilhosa, ela é boa demais Tem um jeitinho, uma princesa, sua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro, igual a você não tem Eu vou me apresentar pra ela e vou chamar ela do meu bem Me chama sim, eu canto na vaquejada, porque ela tá tão bem E foi o dom que Deus me deu, é cantar com você meu bem É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou tão bem É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou tão bem Deixão no sono, deixão no sono Alô nosso amigo Adriano de Bahia, lá em São Paulo Amor, quando eu te vi passar, eu me apaixonei Oh não, e eu sei, que a nossa história é assim, não pode ser o fim Você é uma linda mulher, que o homem quer, por isso eu me apaixonei Oh não, hoje vai ser, que o nosso amor não vai ter fim Não vai ter fim Amor, quando eu te vi passar, eu me apaixonei Oh não, e eu sei, que a nossa história é assim, não pode ser o fim Você é uma linda mulher, que o homem quer, por isso eu me apaixonei Oh não, hoje vai ser, que o nosso amor não vai ter fim Não vai ter fim Eita balanço, velho, menino Morena, cadê o mel que você tava comendo? Morena, cadê o mel que você tava comendo? O que isso aconteceu? O que está acontecendo? Morena, cadê o mel que você tava comendo? O que isso aconteceu? O que está acontecendo? O Alipo Bács, morena, você tá melada Eu disse tá Tá meladinho, tá meladinho, tá meladinho, tá meladinho, tá meladinho, tá meladinho, meladinho, meladinho Bora sua foneira Sucesso hein menino, estudo, cláudio, gravações, gravando ao vivo aí Morena, cadê o mel que você tava comendo? Morena, cadê o mel que você tava comendo? O que isso aconteceu? O que está acontecendo? Morena, cadê o mel que você tava comendo? O que isso aconteceu? O que está acontecendo? O Alimpo Beixo, morena, você tá melada O Alimpo Beixo, morena, você tá melada Tá meladinho, 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 meladinho Tá meladinho, tá meladinho, tá meladinho, tá meladinho, meladinho, meladinho Vai só foder Um abraço pra moçada que custa a pegada do ragueiro Um abraço